E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa resenha maravilhosa de Geopolítico Simulator 4 com a nossa querida Verezuela E se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos também que sejam demais mesmo aqui no canal E senhores, é o seguinte, a gente tá aqui, depois de no último episódio a gente ter que começar a colocar a nossa inflação num eixo normal ou mais próximo disso Seria abaixo dos dois dígitos, né? Mas a questão é que ela vem reduzindo de uma forma bem legal aqui, tá? E a gente tá conseguindo aqui, obviamente, controlar também o super crescimento, né? Então, tudo isso apontado, a gente também começou, que foi o destaque do último episódio, o programa espacial venezuelano, né mano? Agora a gente tá aí já com algumas boas missões já rodando, tá? Já começando a ser planejada, já financiada praticamente, já preparada, já quase pronta pra lançar já Só algumas outras nem tanto, né? Umas dependem das outras, pra quem viu o episódio tá ligado aí como é que vai ser a parada E aqui a gente tem duas em estágio de preparação, né? Outras três em pesquisa tecnológica Mas o que iremos fazer hoje, meus senhores, é o seguinte, tá? Final do ano a gente vai ver aí os primeiros programas espaciais começando a sair do papel, tá? Isso quer dizer então que a gente vai começar já a dar os primeiros passos pro espaço, né? Com tecnologia ultra-venezuelana Totalmente venezuelana Mas a gente vai começar a dar os primeiros passos hoje ainda, tá? Principalmente na questão de... na verdade tem dois que provavelmente devem acontecer hoje Que é o lançamento de satélite e o teste de foguetes leves Mas além disso também, aqui na Terra, né? Voltando pra cá Eu vi algumas pessoas falando aí nos comentários que a Guiana... Eu ainda tenho as provas, tá? De financiamento e tudo mais lá Eu vi pessoas falando aí nos comentários que a intervenção... Se a intervenção foi ou não aprovada e tudo mais E galera, eu mandei duas vezes, duas vezes o pedido de intervenção E não aconteceu nada, tipo, não apareceu que foi reprovado Mas apareceu que eles iam provar, que eles iam em votação Eles iam votar, mas nunca votaram Esse é o problema, tá? Então, tipo assim, era pra ter votado? Era, votou, não sei Essa é a verdade, não apareceu nada Que geralmente aparece E eu também tentei, tá? No último episódio, colocar aqui Eles como uma ameaça mundial Porque tem como fornecer provas De que uma nação é uma ameaça à insegurança E depois aproveitar o seu poste de segurança Pra denunciar que uma nação é uma ameaça Aí eles fazem sanções em cima dela, tá? O que já seria o suficiente, talvez, aí Pra gente engatilhar Uma... Um pedido de autorização e intervenção Já que não deu muito certo Mas não deu certo, tá? Eu fui lá Vou mandar de novo, mais uma vez, tá? Vou denunciar a Guiana É... E vamos ver se vai dar certo, né? Se vai acontecer alguma coisa Porque até o momento Pfff, nada Outros problemas que temos que também acompanhar De perto A dívida pública começou no último episódio A subir aqui, tá? A gente, querendo ou não Em dois últimos episódios Fez aí uns aumentos de orçamento, né? Principalmente na parte aqui da polícia Que, bem, até deram resultados Mas foram satisfatórios Aí há dúvidas, tá? Não foram tão satisfatórios assim, não Eu acho, ok? Mas, de qualquer forma Eram investimentos que eu tinha que fazer Porque um dos graves problemas nossos aqui É a segurança E a única maneira de tentar combater ela É botar o dinheiro lá, né? Não tem muito... Outro jeito Para ser bem sincero Enquanto a inflação nossa não reduzir também Não adianta, cara A gente vai ter problemas fiscais, né? Não tem jeito Mas eu queria muito também Retomar aqui as obras, tá? De escolas de ensino fundamental Vocês podem ver que a gente já tá aí Com 91% de taxa de matrícula E isso é maravilhoso Porque isso quer dizer agora Que a gente tá Meio que no nível de países desenvolvidos, tá? Tudo bem aqui que o top é a Armênia Com 99% Mas deve ter vários outros países Com 99% também de matrícula E esse pato é mais, tá? Porque às vezes é sede mesmo Aí fica ali em 99,100, né? Sendo que a gente tá bem acima da média mundial O que é muito bom, tá? De qualquer forma também A economia não parou hora nenhuma Ela não estagnou E ela continua crescendo loucamente Eu não sei nem como que está acontecendo, tá? E aí, ó O Conselho de Segurança da ONU Decidiu prosseguir com sua reclamação Conta Guiana, tá bom? É foda Porque eles todas as vezes falam Exatamente essa mesma coisa Eles decidiram prosseguir com a reclamação Mas não aparece se os caras voltou ou não Porque eu não faço parte do Conselho de Segurança Mas a denúncia foi minha Geralmente o assessor, ele fala ali, né? E outra coisa A China tá aqui O presidente da China tá aqui comigo Pra conversar sobre videogames Videogames Eles tão querendo comprar videogames A China A China tá querendo comprar videogames venezuelanos Quem diria, hein, mano? Tá, não vai ser assinado Mas eu nem tava interessado nesse contrato, velho Eu tava, tipo, muito fraco Meu Deus Mas, enfim Eu vou esperar aqui, então, um tempo, tá? Pra gente ver como é que vai ser essas pesquisas e tudo mais Eu acho que eu ainda, assim, vou dar uma Uma doideira aqui Vou construir um bocado de escola, tá? Me construir, inclusive, o máximo aqui Que é 1916 Que já, tipo, custa 31 bilhões É caro pra caramba, mas Enfim, eu vou fazer, cara Eu vou fazer Eu quero bater 100% de taxa de frequência escolar O mais rápido que eu conseguir aqui, tá? Assim como também o número de pessoas Estudando aqui no ensino superior Tá bem bom também, né? A gente tem um nível aqui Que pessoas do ensino superior Que paravam o da França O que é um negócio muito bem Acima da média do Mercosul Maravilha De qualquer forma, vamos esperar isso aí tudo, então E vamos ver se a gente tem novidades Ah! E, galera Detalhe extremamente importante Enquanto o tempo está passando aqui Geralmente eu coloco aqui pra avançar um mês inteiro E vai aparecendo as paradas E o tempo não para Mas, enfim Eu estou agora lutando Pra diminuir o preço do petróleo Vocês têm noção do que é isso, cara? Isso porque o petróleo Agora a variação do preço do bairro do petróleo Não me atinge em quase nada Até porque, pra falar a verdade Opa! Informação confidencial Uuuuuh! A Guiana está financiando outros grupos Além do que eu já sabia Mas que interessante isso daí Pra usar na ONU, hein? De novo, né? Mais uma vez Porque eu acabei de fazer a denúncia Vocês viram lá Mas eu vou fornecer provas de novo E eu vou de novo denunciar eles lá E pedir intervenção E sanção E o negócio todo Guiana, fica esperta Seu tempo está contado Você está ligado nisso De qualquer forma também, tá? Por que eu estou lutando então Pra baixar o preço do petróleo? Porque, primeiro O petróleo agora Pra gente aqui Quanto mais barato ele for Melhor Parece ser meio contra-intuitivo Mas o petróleo que a gente usa Dentro do nosso país Ele tem o mesmo preço Vamos dizer assim Do que o preço da OPEP mesmo O petróleo da OPEP É tabelado Então mesmo a gente usando Pro consumo interno O preço ainda está atrelado Ao preço da OPEP Então se a gente reduz O preço da OPEP A gasolina fica mais barata Pro povo do nosso país também Diminui o custo de produção Diminui todo esse rolê aí e tal Então a gente consegue Manter, né? É uma economia mais saudável Com o preço do petróleo mais baixo Porque exportação do petróleo Realmente pra mim agora Já não chama tanta atenção Assim O petróleo junto com o combustível Aqui se a gente for pegar E somar os dois Vai dar 27% do PIB Mais ou menos O que, bem Não quer dizer que é pouco Mas definitivamente Um milhão de vezes menor Do que lá Do 70% do início do jogo, né? E outra coisa A gente tem tanto Crescimento represado Que definitivamente Se a gente tiver alguma crise Por causa do petróleo A gente tem muita munição Pra dar um retorno Nessa crise, né? Vamos falar a verdade Mas enfim, tá? O crescimento Ele não está explodindo mais Vocês podem ver O que é ótimo, tá? A gente não está tendo mais Que tomar atitudes Pra ficar o tempo inteiro Mitigando uma hiperinflação E a inflação Está caindo Mas, mano Depois da metade do ano Ela cai muito devagar É horrível Pra falar a verdade, tá? De qualquer forma Eu não vou diminuir mais O crescimento além disso que não Tá? Desses 5,7% Isso porque eu acho Que se eu diminuir mais Do que isso aí A minha receita, tá? Vai começar a ser perjudicada E aí a parte fiscal Que já está meio capenga Vai ficar pior, tá? Até porque a dívida Bateu 90% do PIB Depois que eu construí As escolas, né? Coloquei aqui Pra fazer mais escolas Depois que elas ficarem prontas Provavelmente a gente vai ter Algo próximo de 100% Matrícula escolar Assim, espero Vamos lá E tá aí, ó Outubro Tivemos emissão de dívida Depois de Vários meses Tendo o superávit, né? 40 bilhões, cara Hum E bem Bateu 99% da dívida Do PIB, né? A dívida pública Olha O cenário é ruim? Cara Não é preocupante assim, não Mas também não é bom, não, né? O superávit ninguém reclama Né? Então o que eu vou fazer, cara? Eu realmente vou cortar Alguns gastos aqui, viu, galera? Eu acho que no final das contas A gente precisa De alguma maneira Ou levantar um pouco mais dinheiro Ou cortar um pouco de gasto Mas eu vou dessa vez Pegar a aproximação De corte de gasto mesmo, tá? Isso porque no final das contas Eu realmente preciso De deixar as finanças sustentáveis Pra gente continuar Construindo as paradas Principalmente, por exemplo Esse esquema das escolas, né? A gente tem muito déficit ainda E principalmente a parte da pesquisa, cara Eu quero investir nessa parada Só que é muito caro, tá? Eu quero ver se eu consigo Ser o maior país aqui Tecnologicamente falando Principalmente em número de pesquisadores, tá? Só que pra isso Eu vou precisar de passar o Japão E passar o Japão Eu vou precisar de pelo menos Mínimo Multiplicar por 5 Números de pesquisadores no país E pra isso Eu vou precisar de construir Muitos centros multidisciplinários Que Olha só o preço Não é barato É que nem escola E vocês viram lá, né? Foi só eu fazer um monte de escola E emitir 30 bilhões de dívida Que a dívida cresceu 10% Então, realmente, tá? Vou dar uma olhada aqui Pra ver atitudes que eu posso tomar Pra tentar reduzir esse gasto E, bem Da maneira menos nocível possível, né? Tá aqui, então, galera O remanejamento orçamentar Que eu vou fazer Pra economizar um bocado aqui Nesse orçamento da polícia Que tá gigante, cara É um dos meus maiores, inclusive, tá? 135 bilhões E não compensa Realmente A gente já falou várias vezes Já comentei várias vezes Que a gente aplicou dinheiro demais E o resultado foi de menos Mas o que eu vou fazer Pra tentar amaciar um pouco A carne aqui E não ser um negócio tão cabuloso As três aqui Que tão engolindo Nesse orçamento Boa parte desse orçamento É segurança pública Polícia rodoviária E polícia de investigação criminal Das três A que eu não queria tirar Definitivamente É polícia de investigação criminal Mas eu vou ter que tirar, tá? Porque ele é muito caro mesmo Ok? Então, enfim Tirando esses três Eu também vou colocar um pouco mais em outros Pra tentar amaciar Como eu disse Forçar a área de segurança cibernética Esquadrão de drogas Departamento de assuntos internos Polícia de estética e tal Departamento de crimes morais E luta contra a violência sexual, tá? Então, meio que eu vou Tirar muita grana de uns E tacar em outros Pra tentar equilibrar um pouco E manter ali o meio de campo É o jeito, né? Outra coisa que eu posso fazer Exatamente essa mesma ideia aí É na questão da educação, tá? O que acontece? Tirando a parte aqui Desses, né? Desses diretrizes orçamentárias De curso, né? Vamos dizer assim Que é de formação técnica Para formação Ou então de ensino médio também Para outros tipos de formação Isso aqui realmente Não é muito interessante A gente ficar tirando não Talvez só da alfabetização aqui Que poderia rolar Mas mesmo assim O preço, né? O custo não é tão grande O que é grande é aqui, ó Essa parte aqui De formação de professores Ajuda em orientação E principalmente Equipamentos escolares E renovação E manutenção, tá? Isso aqui É extremamente caro, tá? Quando eu digo Extremamente caro É caro pra boné mesmo Se muito, tá? Então eu vou tentar Dar uma cortada Na educação também Triste? Cara Eu não queria fazer isso, tá? Mas eu vou precisar, velho Eu preciso Tá insustentável Do jeito que tá, né? A gente tá vendo aí Como é que tá sendo a parada, né? Pesquisas Vocês me perguntam Como é que vai ser a parada então, né? Bem Se a gente for dar uma olhada aqui Nas árvores de pesquisa, tá? Definitivamente A gente vai ver algumas aqui Que eu acho que nem tem mais Por que a gente manter pesquisa na área Energia e ambiente Por exemplo Olha pra você ver Eu não tenho literalmente Nenhuma pesquisa a mais Pra fazer na área, tá? Medicina e genética Cara Eu acho que é a mesma ideia, tá? Aí, ó Não tem nenhuma outra pesquisa Pra fazer na área Então por que diabos Eu vou ficar gastando bilhões Em uma área Que não tem mais o que fazer Não tem por que, né? Então eu vou tirar Essas áreas também, tá? O orçamento delas E vamos ver quanto é que vai dar Pra economizar Vou ter que ver quais Que vai dar pra tirar aqui Beleza Eu tô tirando a última aqui Mas só pra gente tentar Imaginar aqui Qual que é o volume Dos cortes Que a gente fez, tá? É só eu tirar ali O último de ciências E sociais e humanas Que eu também fiz Todas as pesquisas E se a gente for somar aqui Todos eles Cadê, meu querido? Tem que aparecer Estimativo de custo aqui Ai, ó Maravilha Vai dar algo Quase próximo De 20 bilhões, tá? Então É É uma bela grana Ok? Uma belíssima grana E eu vou aplicar Essa grana aonde? Nos outros três Aqui que tá faltando Mas não tanto, tá? Eu vou tentar Nem manter um pouco Da economia Mas eu vou investir Um pouco mais Nesses três aqui Que ainda tem pesquisas Nessas áreas aqui Pra fazer E nas ciências da matéria Também, tá? As ciências da matéria Tem um negócio bem interessante Que é um motor a graviton Aqui E tem outro aqui Também meio esquisito Ali que eu não Enfim Tem umas paradas Interessantes Que ainda pra fazer Tá? Esse motor a graviton Aqui, inclusive Ele cai direto Em cima da construção De veículos elétricos Utilitários elétricos Carros elétricos E construção aeronáutica Doideira, né? Inclusive A gente poderia até Abrir uma cooperação Com algum pai Pra fazer isso aí Mas não no momento, né? Vamos pra outros cortes Aqui Só tem um aqui Que eu posso tirar Definitivamente Olhando na TechTree Que é Treinamento de astronauta Na parte das pesquisas Espaciais O que dá 2 bilhões Já é alguma coisa, né? Pra falar a verdade E, bem Mais coisas pra cortar Será? Eu tô no tesourão Hoje, tá? Galera Eu tava dando uma bisoiada Aqui, né? Em setores Que eu poderia cortar E eu acabei aqui Chegando no regular Visto de turista Que, mano Acreditem se quiser A gente regula Visto de turista Pra entrar no país E isso é um resquício Do antigo governo Que já caiu Há mais de 15 anos Legal Cara, eu não tenho Por que cobrar Visto de turista, mano Pode vir Até o setor de turismo É um dos que eu quero Aquecer na economia Porque ele é uma maneira Excelente de fazer A economia crescer De forma dinâmica E orgânica também Tá? Então, no final das contas Eu quero turista chegando, cara E cobrar visto Só complica a parada Aqui, né, mano? Tem a política De integração De imigração Que eu poderia abrir Mas eu não vou abrir Mais não Porque, meu amigo Boa parte do crescimento Proposal meu Já é de imigração Que é um dos maiores Do mundo Então, tipo Vamos com calma, né? Isso não vai dar certo, não Meu querido Não vai dar certo, não Mas realmente Mas realmente, galera Dando uma olhada aqui Agora Nas outras áreas Que a gente tem aqui Na área do trabalho Eu até pensei em cortar aqui Mas não vai valer a pena Rende pouquíssimo, tá? Na área da saúde Muito difícil eu conseguir cortar Porque já é muito capado Desde o início do jogo, tá? Por causa da área De segredo social Eu não investi na saúde Porque é um dos maiores gastos Que eu tenho É foda, tá? Talvez eu construa um pouco De hospital Pra aumentar o número De leitos ali e tal Mas investir Nas direitos de orçamentar Ali é tenso, tá? É muito caro Tipo, metade aqui É 42 bilhões de um só Então, é... Não dá Não vai Não vai, não E o Ministério dos Esportes Gasta muito pouco Não tem por que eu cortar Deles também Pra ser sincero, tá? O único aqui Que talvez Eu tivesse como dar Algum corte Mas definitivamente Não é uma parada Interessante da gente cortar Seria esse, tá? Que é o de poluição Que tem 20 bilhões Ali de orçamento Dá pra ver Pro orçamento aqui Como é que é, né? Sendo que o orçamento Do interior Que era o da polícia lá O segundo maior Depois de Seguridade Social Pra vocês verem, né? Educação logo depois, né? Depois saúde, indústria E blá, blá, blá Cara, esse da indústria Aqui também Eu vou dar uma olhada, certo? Eu vou tentar ver O que a gente pode fazer Aqui pra reduzir ele também Economia Eu não sei de onde Tá vindo esse gasto Da economia Provavelmente Serviço de dívida Ou algo assim Mas enfim Deixa o tempo rolar um pouquinho Se eu identificar Alguma coisa que eu posso fazer Pra economizar E otimizar os gastos Fara aí Aham! Eu descobri De onde tá vindo Aqueles gastos da indústria É do setor de construção civil Que a gente tem ele estatizado Só de salário Eu pago 21 bilhões Pra vocês terem noção Pra vocês terem noção por ano Tá? É Nem um pouco barato Né? Mas é o seguinte Fiz todas aquelas medidas de corte Eu falei que eu ia deixar o tempo passar Mas eu nem dei play ainda Vamos ver se a minha popularidade Vai tancar Tá? Porque eu fiz algumas outras Contramedidas Pra tentar suavizar um pouco Pra gente não morrer Tá? De popularidade baixa E essas medidas foram Aumentar um pouco o salário mínimo Que o desemprego Tá extremamente baixo E já tem um tempo Que eu não faço isso E todos os sindicatos Estão pedindo um ajuste O tempo inteiro E a pressão de solidariedade Tá? Que tá sendo recusada agora Por causa da questão de popularidade Mas se eu aumentar um pouquinho Fica de boa Tá? Então É É isso que a gente vai tentar fazer Nesse exato momento Outra ideia também É a gente aumentar O auxílio A aluguel Tá? Que é uma maneira legal também Da gente aumentar Nossa popularidade Enfim, né? É sempre aprovado E o custo é extremamente baixo E olha só Tivemos aí um aumento Do crescimento Pra 6.6% Nossa Bastante grande, né? É Bastante expressivo Esse aumento aí A população continua caindo Mais E Senhores Aqui está então O nosso primeiro programa Espacial sendo testado Na verdade É nem É uma parte De um programa maior, né? Porque isso aqui é só o teste Do foguete leve É 10 9 8 6 7 5 3 2 1 Tá rápido Muito rápido Não acompanhou nem o cara falando os bagulhos Oh, esse foguetão aí Lembra aquele foguete da Do Jeff Bezos lá, né? O Blue Origin É Com um formato bem Peculiar Diga-se de passagem, né? Coisa bonita Mas vamos ver Tudo parece bem Aí, ó Maravilha Parece que tudo deu certo Pelo menos até o momento Fase preliminar Tá tudo certo É Aparentemente Vai dar tudo certo Felizmente Sobre a Guiana, galera Vale a pena dizer também Que eu continuo denunciando eles Eu denunciei eles de novo Mais uma vez Tá? Na ONU O cara da ONU Falou que eu tenho prova suficiente E aí eu fui lá De novo Pediu o conceito de segurança Aqui pra votar Que eles são de fato Uma ameaça de segurança Do mundo A segurança do mundo E, bem Vamos esperar, né? Eu vou denunciar de novo eles aqui Pra intervenção De novo De novo E, senhores Passamos de ano Olha que coisa maravilhosa Passamos de ano Estamos aqui em 2037 Cara, 2037, hein? Crescimento econômico Legal Tá? Perspectiva de superávit Ao que tudo indica Dívida diminuiu Porque atualizou em relação ao PIB E a nossa moeda Bem Inflação caindo E a moeda em si Tá até desvalorizando bastante Eu tô até achando isso Meio ruim Mas nada absurdo Que eu acho que Vá fazer gente se preocupar Até porque ela já valorizou Mais que três vezes Desde o início do jogo E Greves Pra variar Né? Mas vamos lá então É... O que a gente vai fazer aqui? Olha A expectativa aqui de receita nossa É de 3 trilhões, tá? A expectativa do orçamento É de 2 trilhões 685 bilhões Cara Olha essa seguridade social, mano Ela aumentou 200 bilhões No último ano Pois é Como é que faz? Difícil, né? Mas enfim Denunciei a guiana Em tudo quanto é lado Na ONU Chamei Marrocos Pra trocar uma ideia Porque eles fazem parte Do Conselho de Segurança, tá? Chamei o presidente deles Ali pra trocar uma ideia Porque o resto Não quer trocar ideia comigo, né? Porque são países gigantes Mas enfim Chamei E nem lá Na conversa Com o presidente Apareceu as opções De a gente Tentar evitar É... Da resolução não passar Ou coisa do tipo Porque quando você vai conversar Com esses caras Que fazem parte Do Conselho de Segurança Você consegue convencer eles A voltar junto com você Mas isso não rolou Simplesmente Não apareceu nada Nada surgiu Enfim É isso É... Sei lá A ONU não quer zicar a guiana Ela fala que vai fazer as coisas E não faz nada No final das contas Legal, né? É... Complicado Me deixa um pouco de mãos Atadas aqui Pra falar bem a verdade Tá? E... Tá aí, ó Mais pesquisas espaciais Sendo feita Tá? Só tem um De todos os programas espaciais Que eu estou fazendo Que o risco realmente Tá elevado Da zica Que é, se eu não me engano O único Que eu ainda não tinha Se é que eu... Se eu tenho já A pesquisa Que é esse aqui Tá? Que é o de viver no espaço Porque ele Eu preciso de duas coisas Que eu ainda não fiz Que é a construção Dos modos de habitação E esse esquema também De retornar à terra Apesar de não ser Estritamente necessário Dá pra ver Pela carinha feliz Elas complicam muito Tá? O processo Por isso que eu tenho Que ficar toda hora aqui Mudando o cronograma Pra reduzir A chance de fracasso Não tem jeito Mas pelo menos Com as outras Ficando prontas E elas já estão prontas E programadas Já tá de boa Só que isso vai demorar Como eu falei É tempo E sinceramente Tá foda Porque o jogo Me deixou de mãos atadas Agora Eu tava analisando Aqui a nossa situação Galera E bem Não é das melhores Não, cara Na verdade Não é que não é das melhores Não é bom E nem é ruim É estagnado A economia tá crescendo Tá Mas do que adianta A economia crescer E a gente ter toda Essa base boa Que a gente tem Com a inflação Até reduzindo Inclusive Controlada e tal Se A seguridade social Cresce 200 bilhões Por ano E detalhe Ela não cresce 200 bilhões por ano Por causa da inflação A inflação ajuda Dá um empurrãozinho Dá Mas mesmo quando a inflação Ainda tava Um, dois por cento Ela crescia A casa de bilhões Enquanto o resto Não acompanha nem de perto Essa escala Tanto que Na proporção Se fosse pra só Reajustar a inflação Tudo ia subir Mais ou menos Do mesmo jeito E a proporção Aqui na porcentagem De orçamento Ia continuar a mesma Se eu não mudasse nada E não é o que acontece A proporção dele Ano na ano Da seguridade social Ela vem aumentando Começou o jogo Com cinquenta e poucos por cento Já tá na casa Quase dos setenta Meu amigo Como? Como que pode Uma coisa dessa? Pois é Tô tentando entender Até agora E segundo ponto O negócio da Guiana Por algum motivo A ONU não quer Levar esse trem pra frente Eu fiz milhões De coisas Milhões Milhões de pedidos E a treta toda E não rolou Simples assim Então Bem Eu vou avaliar Pra ver o que eu posso fazer Pro próximo episódio Se vocês tiverem Alguma sugestão Em relação a esses dois Problemas Eles podem me dizer Sim Eu sei que no caso Do orçamento federal Poderia Por exemplo Samyara Botar um Cheating E tirar Esse orçamento Na marra Só que eu vou fazer isso Não sei não Acho que não De qualquer forma É isso Se vocês estão Por favor Deixa o seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve demais É nóis E foi